Segurança em Bonfim Paulista continua preocupando moradores. No final de semana, o vendedor teve a moto roubada enquanto abriu o portão de casa no bairro Santa Cecília. Câmeras de segurança registraram o crime. Os bandidos cercaram e anunciaram o assalto. Em seguida, eles fugiram com o veículo. Horas depois, a polícia militar conseguiu recuperar a moto no bairro Portinari, em Ribeirão.